Boa noite, presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário ou que nos assistem pela transmissão. Vou usar meu espaço no pequeno expediente de hoje para falar de duas indicações que fiz. A primeira se trata de sinalização da Alameda Rogério Pinto Ferraz com a Avenida La Salles, na Vila Ferroviária, próxima à escola João Manuel do Amaral. O trânsito lá é bem complicado. Eu já solicitei junto ao governo o sistema semafórico para o local. Acompanhe o vídeo. Olá, estou aqui na Alameda Rogério Pinto Ferraz, em cruzamento da La Salles. Quando aqui, em junho, estive no local que é pedido de frequentadores, que diariamente passam pelo local, e aqui não tinha nem sinalização, mas de solo. Fiz as indicações e também me pediram se havia a possibilidade de estar colocando o sistema semafórico aqui no local. Conversei com o Nilson Carneiro, a parte do sistema semafórico, que está em estudo, mas me garantiu que essa semana eles estariam vindo fazer toda a parte de sinalização de solo. Estou aqui hoje comprovando, deu uma melhorada aqui no local, como vocês podem estar observando. e vamos aguardar agora se tem uma solução, se o sistema semafórico, alguma coisa que vai ser feita aqui, porque está muito confuso aqui esse cruzamento. Fica aqui, meu, muito obrigado, e um forte abraço a todos. No começo dessa semana também, fui chamado por pais de alunos da escola professor Lisanias e Oliveira Campos, na Vila Xavier. O problema lá é a falta de calçadas em algumas ruas que ladeiam a escola. Recentemente, uma adolescente sofreu um acidente grave no local. A jovem foi atropelada por estar andando na rua. Fiz um vídeo no local, acompanhe. Olá, estou aqui em frente à escola Lisanias, aqui na Vila Xavier, onde que a pedida de pais de alunos aqui me procuraram, me relatando que semana passada houve um acidente aqui no local, um atropelamento de uma aluna aqui da escola Lisanias, e pediram que eu viesse aqui ao local ver o que pode estar sendo feito. Qual o motivo aqui dessa reclamação dos pais aqui? Como vocês podem estar olhando aqui, nessa rua Alexandre Rodrigues dos Santos, ambos os lados aqui, não há calçamento. As crianças saem da escola e têm que ir pela rua aqui. Esse foi o local do acidente aqui. Na Princesa Isabel aqui também, no lado desse terreno aqui que pertence à União também, vocês veem que não tem calçamento, não tem nada aqui. Não tem como as crianças estar passando pela calçada aqui, só que não existe aqui no local. Estou vindo aqui hoje, vou fazer as indicações, vou procurar o governo, conversar com o secretário de obras, pedir para que o mesmo venha comigo aqui até o local para ver o que pode ser feito. Do lado dessa Avenida Alexandre Rodrigues dos Santos, eu não sei se é uma área particular, vou estar trazendo, pedindo para o secretário estar vindo comigo para ver o que pode ser feito aqui. Do jeito que está, não tem condições. A escola Lisanias, no período da manhã são mais de 300 alunos, na tarde também são mais de 300 alunos, que o pessoal caminha, tudo que transita pela rua aqui, e os pais, de fato, estão preocupados com a situação aqui do local. Fico aqui, meu, muito obrigado, um forte abraço a todos. Conversei com o secretário de obras, o João Bernal, e já nessa próxima quarta-feira, vamos até o local para ver qual a medida pode ser tomada para melhorar a situação dos alunos que transitam pelas ruas. todas as fotos e matérias estão na minha página, no meu Facebook. E também só para relembrar ao vereador aí, Tenente Santana, que a rotatória, a da Ibnagim com a Camila Benúcio, eu já venho trabalhando nela desde o ano passado, também já está programado com o Nilson Carneiro, junto com o DR também ali, para já estar no local e estar tentando minimizar aquela situação ali. De momento, falaram para mim que vai fazer toda a sinalização de solo, que também lá, até hoje, não foi colocada ainda, mas o Nilson me garantiu que essa semana a gente está indo lá no local, para, no mínimo, estar fazendo as sinalizações de solo e também já está programado o Lombados ali na Camila de Núcio. Fica aqui, meu muito obrigado e um forte abraço a todos. O Lombados ali na Camila de Núcio